Olá, meus amores! Seja bem-vindo aqui no canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Raquel, do canal Raquel Olhar Ateliê. E hoje vamos aprender a fazer essa linda margarida de crochê. Ela fica muito bonita pra colocar em apliques, tapetes. Você pode usar a imaginação e usar pra várias coisas. Muito fácil de fazer. Eu gastei muito pouco material. Eu usei aqui pra fazer essa margarida. Eu usei fio Euro Roma amarelo ouro e branco também, no número 6. Você pode estar usando a linha que você, o fio que você se identificar mais. Eu usei a agulha 3,5 e usei a agulha de tapiceiro para arremates e tesoura. Somente isso, pessoal. Olha como que fica lindinha essa florzinha. Então, já vão deixando o like aí e vamos para a aula. Vamos dar início ao nosso trabalho. Eu vou começar fazendo o anel mágico com o fio amarelo. Vou fazer o anel mágico. Vou segurar aqui a pontinha aqui, ó. Vou dar uma volta com o fio aqui entre os meus dois dedos e segurar com esse. Vou voltar aqui novamente, ó. Vou dar outra volta aqui por baixo. E vou segurar novamente com o outro dedo, pra ficar firme. Eu gosto de fazer assim, ó, o anel mágico. Aí, você vem com a agulha e introduz a agulha aqui no fio de cima e pega o de baixo. Pegando o fio, eu solto os meus dedos levemente. Assim, está pronto o nosso anel mágico. Vou trabalhar os pontos aqui dentro do anel mágico. Vou puxar a laçada e vou dar início aqui dentro do anel mágico, eu vou fazer 12 pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Dez, onze, e doze. Ficando assim, pessoal, 12 pontos baixos dentro do anel mágico. Aqui, eu vou puxar o fio aqui, fechando o meu anel mágico. Você pode puxar bastante, pessoal, pra ficar bem fechadinho o início. Aqui, ó, o nosso primeiro pontinho aqui que fizemos de ponto baixo, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o arremate. Vamos puxar o fio aqui e cortar, né? Eu corto o meu fio, vou utilizar, eu venho aqui, ó, vou utilizar a agulha de tapeceiro. Pra poder arrematar aqui o nosso círculo. Venho aqui no nosso primeiro pontinho que usamos pra fazer o primeiro ponto baixo aqui dentro do anel. Então, introduzimos a agulha dessa seguinte forma. Puxamos. E viemos aqui, ó. Onde saímos com o fiozinho aqui, nós vamos enfiar novamente a agulha. Fechando assim a laçadinha do nosso trabalho aqui, ó. Ficando dessa forma. Agora, é só arrematar os fios aqui, pessoal. Aí, eu introduzo a agulha aqui. E vou passando por esses pontinhos aqui, ó. Por trás do nosso trabalho. E vou puxando pra poder arrematar novamente. Essa outra pontinha também, vamos fazendo dessa forma. Eu vou arrematar aqui, pessoal. Aqui e volto com vocês. Prontinho, pessoal. Arrematei o meu fio. Ficou assim, dessa forma. Agora, pessoal, eu vou utilizar o fio branco. Vou introduzir minha agulha aqui em qualquer dos pontinhos aqui. E vou amarrar aqui, ó. Vou amarrar meu fio branco aqui. Dessa forma, pessoal. E agora, eu vou pegar minha agulha. Vou introduzir aqui. Vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Agora, aqui, pessoal. No próximo pontinho de base aqui, eu vou fazer três pontos altos duplo. O ponto alto duplo é dessa forma aqui. Eu vou pegar aqui, ó. Vou dar duas laçadas na agulha. Vou vir aqui no próximo ponto... Pontinho de base aqui, ó. Vou introduzir minha agulha. Vou puxar a laçada. Ficando assim com quatro. Laçada na agulha. Vou dar outra laçada. Vou puxar o fio tirando só uma laçada. Ficando ainda com quatro. Vou dar uma laçada e vou puxar duas agora. Ficando com três. Vou dar uma laçada. Vou puxar duas novamente. Ficando com duas. Vou dar uma laçada e vou finalizar. Esse é o meu ponto alto duplo, pessoal. Eu vou fazer três pontos altos duplos aqui no mesmo ponto de base. Estou fazendo o meu segundo. Agora, o nosso terceiro. Isso no mesmo ponto de base, pessoal. Olha só. Agora, eu vou fazer três correntinhas. No próximo ponto de base aqui, pessoal, olha. Vamos fazer um ponto baixo. Assim. Vamos subir três correntinhas. Duas. Três correntinhas. Sempre escondendo aqui, pessoal. A pontinha branca, eu tô sempre introduzindo aqui no meio aqui pra poder tá escondendo. Agora, no próximo pontinho de base aqui, vamos fazer novamente três pontos altos duplo. E aí Novamente. Pessoal, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, deixe um like. Novamente, agora é o terceiro, pessoal, que eu estou fazendo aqui. Prontinho. Fiz os meus três pontos altos duplo no mesmo ponto de base. Novamente, eu vou fazer três correntinhas. Vou ir no próximo ponto lá de base ali, ó. E vou fazer um ponto baixo. Sempre escondendo minha pontinha lá, pessoal. Prontinho. Fiz mais um ponto baixo. Agora, eu vou subir três correntinhas novamente. Eu vou fazer essa sequência, pessoal, dessa pétala aqui da nossa margarida, por seis vezes. Eu preciso de seis pétalas, como ficou esta. Eu vou fazer as minhas pétalas e volto com vocês no final. Prontinho, pessoal. Cheguei aqui no final da minha margarida. Da última pétala. Aqui, ó, eu faço as três correntinhas. Eu cortei o fio já aqui, pessoal. Já deixei cortado, mas você pode cortar na hora que for arrematar. Aí, aqui, pessoal, olha. Ainda tem um pontinho aqui, tá vendo? Eu vou vir aqui. Vou introduzir minha... Vou puxar minha laçada. E aqui, pessoal, no nosso primeiro... Na nossa primeira correntinha aqui que usamos pra fazer a primeira pétala... Você enfia aqui a agulha, ó... Introduz a agulha aqui e puxa o fio pra ficar um acabamento... Pra ficar bonitinha a pétala. Aí, eu puxei aqui a laçada e fechei o meu ponto baixo... Dessa forma. Aí, venho aqui, dou uma laçada na agulha... Termino de passar aqui e arremato. Prontinho, pessoal. Agora, é só cortar o fio lá atrás. Pessoal, e tá prontinho a nossa margarida. Pessoal, se você gostou do vídeo... Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, deixe um like. Então, é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.